e estamos aí pessoal Porto da Barca interditado porque vamos dar um giro aqui por trás para você ver como que tá tiveram que suspender aqui o container da aqui do Porto a travessia né porque o rio deu uma boa subida essa noite aí em torno de 20 né de 20 de 10 metros quase 10 metros aí a notícia boa que é na última hora agora na última hora agora pessoal está estabilizando ainda bem né ainda bem que parou a chuva aí nas cabeceiras do Rio Uruguai ontem já foi que você não parasse ontem meu amigo e é complicar muito quem tá pirando mas assim mesmo né água chegou muito forte nessa noite chegando aos 10 metros acima do nível normal pode ver aqui que a a escada tudo encoberto né vamos dar o giro agora para você é claro a travessia da balsa está suspensa temporariamente vamos dar um giro aqui para você mostrar do outro lado aqui como que tá você que nos acompanha saber que a balsa está suspensa a guarda informações nossa rede aí para você saber né que vai proceder durante o dia de hoje o momento está bem aqui embaixo da fábrica de porto que tem aqui as placas também aqui ó né é descendo bastante bastante madeira aí é bastante galhos né os barquinhos estão passando com com todo cuidado esse contêiner aqui ele estava ali mais abaixo né e foi suspenso com essa máquina ali para poder não atingir a água conforme vai subindo vão puxando um pouco mais né tá para você informação então é que eu vou ser da balsa tem que tá tendo a suspensa enquanto o rio não não bate aí só uns dois metros né segurança segurança aí da quem passa por aqui não tem para fazer né teve uma a noite de ontem teve um momento que aumentou 60 centímetros apenas em apenas uma hora né 60 50 então foi muita água foi muito rápido mesmo né esse aumento do rio Uruguai aqui em Itapiranga por consequência da chuvarada que aconteceu nas cabeceiras do rio né tá para você então nessa manhã formação aí cortar o Oeste Maria todo mundo vê atravessar a suspensa também em Itapiranga temporariamente a todos um bom feriado Nossa Senhora Aparecida da Aparecida também dia das crianças um abraço pessoal bom feriado a todos